E aí, dois, tudo bem com vocês, galera? Hoje aqui, mano, eu vou fazer um vídeo que eu não teria que fazer, mas eu vou estar tentando ajudar o máximo de pessoas aí, porque eu fiz live esse final de semana todo e muita gente veio reclamar que estava tomando DC por causa do Steam Code ou que não estava conseguindo entrar por causa do Steam Code, mas, então, esse vídeo é pra você que está tomando vários DC por causa do Steam Code e não está conseguindo jogar por causa disso, beleza? É o seguinte, o GM Show tinha falado no grupo do Facebook já sobre como você vai arrumar isso, mas, como várias pessoas não viram e vieram falar comigo que não estava dando, vou fazer esse vídeo rapidinho explicando pra vocês o que ele falou que é pra vocês fazerem pra tentar arrumar. Se não arrumar, vocês vão lá no site do OnGame e abrem um ticket pra eles falando que não adiantou e tal, que creio eu que essa quarta-feira não tem atualização, acho que somente quarta que vem, beleza? Então, vamos que vamos, não esqueça primeiro de deixar o seu like e de se inscrever no canal também se não for inscrito, porque estou tentando ajudar vocês, então me ajude também com o seu like e a sua inscrição, beleza? E também, se você está vendo esse vídeo na segunda-feira, mano, hoje, às 4 horas da tarde, eu vou estar ao vivo lá na Twitch, jogando PB e fazendo sorteio de 6k de cash. Se você quiser ir lá participar do sorteio ou jogar com a gente, a gente vai estar lá segunda-feira, às 4 horas da tarde, beleza? É só colar lá, terça a gente vai estar também, quarta também tem sorteio. Então, qualquer dia que você colar aí, for a tarde, a gente vai estar lá, tá ligado? Mas hoje tem sorteio de 6k, quarta também tem, sábado também tem, então se você quiser, cola lá no Twitch, primeiro link na descrição. Vamos lá, galera, vocês vão ter que excluir 4 paradas, 4 paradas aqui, são 3 na pasta do PB. Vamos lá, você abre a pasta do jogo, aqui é um game, depois point blank, vem em Steam Code, na pasta do Steam Code, e eu já exclui o meu. Eu já tinha gravado esse vídeo, galera, por isso que essa pasta, esse arquivo não estava aqui, tá? Mas eu verifiquei aqui e ele apareceu novamente, é o xmag, é o primeiro arquivo que vocês vão apagar. Vindo aqui em point blank, depois Steam Code, xmag, o meu já está aqui, porque depois que eu entrei no jogo ele baixou de novo. Então, os outros dois são, você volta na página do PB normal, na pasta do PB normal, pesquisa por x, você vai e vem e exclui esse Steam Code 3, underline loader, esse é o segundo que você vai excluir, e o terceiro é esse, você pesquisa por u, e desce até esse daqui, ucsvc, beleza? Lembrando, galera, que esses são os arquivos que o GM pediu para excluir, para vocês tentarem. Caso mesmo assim não funcione para você, você vai lá e abre um ticket para um game, tem mais um arquivo que eu vou mostrar para vocês. Então, pode ser que não funcione, pode ser que funcione, mas foi a dica que eles deu, que muita gente, que funcionou para vários, mas se não funcionar para você, você vai lá e manda um ticket para eles. Relembrando, o CES e esse Steam Code 3, loader. Isso na pasta do PB e o outro na pasta do Steam Code, o xmag. O terceiro, o quarto, na verdade, o último, você vem em disco local C, arquivos de programas, vem em common files, e depois vem em unsheater, e vem aqui e exclui o Steam Code 3, underline, PB, BR. Depois de você excluir esses quatro arquivos, você abre o PB, não dá gol, porque eu acho que ele está deixando dar gol, eu tentei, quando eu excluí, o meu deu para dar gol. Então, antes de você dar o gol, não sei se ele vai, acho que ele vai impedir você de startar, porque você excluiu algumas pastas dentro do jogo, não só do Steam Code. Então, acho que ele nem vai deixar você de startar. Você checa e depois entra no jogo, aí pronto, mano, é só ver se deu certo. Se não deu, você entra no site do PB, entra no site do Down Game, vai lá e manda um ticket para eles, falando, ó, eu fiz o passo a passo que vocês falaram no Facebook e tal, que o Tales falou também, mas não deu certo. Então, creio eu que quarta que vem eles arrumam isso, creio eu que essa na quarta não. Se resolver para você, deixe nos comentários, como eu disse, foi uma dica deles, mas não é certeza que pode dar certo, deu certo para alguns, para outros não. Então, é só para você dar certo, exclui essas quatro pastas, esses quatro arquivos, e dá um check no PB e depois entra para ver se vai dar certo, beleza? Não exclui direto a pasta do PB, do... Não exclui direto a pasta aqui, ó, galera. Cadê? A pasta do Steam Code, tá? Entra aqui e só exclui essa XMag. Faz o passo a passo certinho que eu falei, não exclui nada a mais e nada a menos, beleza? Então, esse foi o vídeo, espero muito ter ajudado vocês, não era um vídeo como eu disse que eu ia fazer, mas como muita gente veio na live essa semana, esse final de semana, falando que está dando problema, eu resolvi tentar ajudar vocês como eu posso. Espero que tenha ajudado, se tiver ajudado, deixa o seu like, mesmo se não tiver ajudado, deixa o seu like também, porque eu tentei ajudar ao máximo vocês. Deixa nos comentários se ajudou você, beleza? Se não ajudou, vai lá e manda um ticket para um game falando que não funcionou, que ainda está tomando DC pelo Steam Code, beleza? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham curtido, vou ficando por aqui, livezinha hoje, às 4 horas da tarde, lá na Twitch, com sorteio de 6k de cash, beleza? Farou, fareu, e eu fui!